Isso acontece porque no ato de coagulação do sangue, já que tradicionalmente a gente usa o soro para fazer a dosagem do potássio, quando a gente está tendo essa coagulação do sangue, as plaquetas elas liberam o potássio. Fala galera, tudo bem com vocês? Continuando aqui a segunda parte do nosso vídeo sobre o potássio, então vamos lá. No último vídeo eu não falei, mas um ponto importante que a gente tem que citar aqui também, sobre o potássio, são os valores críticos. E esses valores críticos nada mais são do que valores que indicam uma criticidade maior para aquela dosagem daquele analito, no nosso caso é o potássio. E aí eu trouxe aqui para a gente um documento do PNCQ que a gente tem pré-determinados valores críticos para o potássio. Claro que esses valores podem ter alteração, não vai fugir muito disso aqui, mas aqui para a gente ter uma ideia, valores do potássio, valores que são considerados críticos, ou seja, aqueles valores que podem fazer com que o paciente chegue a uma condição de óbito ou sequelas mais graves, a gente tem aqui esses valores. Valores abaixo de 2.8 e maiores que 6.2 são os valores críticos no PNCQ para o potássio. Então, se eu tiver uma dosagem que realmente é do paciente, não tem nenhum interferente, esses valores têm que ser comunicados ao médico, à equipe que está acompanhando o paciente ou contato com o próprio paciente, se ele for um paciente ambulatorial, não for hospitalar, para que ele procure o médico com esse resultado, porque, como a gente falou antes, isso pode acarretar no óbito do paciente. E aqui o documento traz alguns exemplos que podem ser decorrente desses valores, como a obstrução intestinal, acidose metabólica, infecção aguda, necrose tubular aguda e falência cardíaca congestiva. Então, meus valores críticos, eles funcionam também como um guia para o contato, para a equipe médica. Só que a gente também tem que ficar atento a uma situação em que a gente não tem exatamente a queda ou a elevação para esses valores aqui, mas quando a gente tem também uma alteração brusca. Por exemplo, se eu tiver um paciente que tenha 5 de potássio e, de repente, no próximo exame ele cai para 3, isso também é importante que seja observado, que seja também feito um contato com a equipe médica, para verificar se isso está condizente com o quadro do paciente, para que o médico tome as medidas necessárias para, por exemplo, fazer uma correção, se o paciente estiver, por exemplo, fazendo uma reposição de potássio, se ele estiver usando algum diurético que ele está perdendo muito rápido, esse potássio também. Ou seja, qualquer resultado que não justifique, qualquer situação, porque a gente tem sistemas que a gente consegue consultar alguns dados do paciente, qualquer situação que não justifique aquela queda brusca, aí a gente também deve fazer esse contato para esclarecer o porquê daquela queda ou daquela elevação. Se não justificar, aí a gente avalia uma recoleta. Agora, pessoal, existe uma condição que costuma trazer alguns transtornos no laboratório, que é chamada de pseudo-hipercalemia. A hipercalemia, você já sabe, a gente já falou no primeiro vídeo, é elevação acima dos valores de referência do potássio. Então, essa pseudo-hipercalemia, como o nome diz, o pseudo quer dizer falso. Então, são condições que não são do paciente, ou seja, não estão ligadas a uma situação, por exemplo, patológica, a nenhum distúrbio diretamente ligado ao paciente. Então, a essa condição, a gente tem situações que são mais habituais de acontecer. Talvez as mais conhecidas sejam aqui a hemólise e algumas situações de coleta e processamento dessa amostra. A hemólise, ela está bem clara, né? É o rompimento dos nossos eritrócitos. Como eu tenho potássio dentro das hemácias também, aí a gente vai ter a liberação desse potássio e vai elevar falsamente o meu valor de potássio. As situações de coleta mais comuns, a gente tem o próprio tempo de garroteamento, coletas que são mais difíceis, geralmente podem levar a própria hemólise. Tempos excessivos também de centrifugação pode levar a hemólise. A gente tem uma recomendação que geralmente passa por 10 minutos a 3.000 RPM. Agora, tem uma situação que é rara, mas pode acontecer por alguma situação de desatenção do coletador, que é quando a gente tem a coleta no braço em que o paciente está tendo a administração de alguns medicamentos, de algumas substâncias líquidas que, por exemplo, pode ser o próprio potássio na reposição do potássio. E se eu faço a coleta aqui, eu tenho também a elevação desse potássio, mas por uma situação que é externa. É parte do tratamento do paciente, ele está tendo aquela reposição. Então, isso pode acontecer também. No caso da plaquetose, valores aí, onde a gente tem acima de 1 milhão, geralmente é quando acontece a situação, isso acontece porque no ato de coagulação do sangue, já que tradicionalmente a gente usa o soro para fazer a dosagem do potássio, quando a gente está tendo essa coagulação do sangue, as plaquetas, elas liberam o potássio no soro. E aí, se eu tiver um valor elevado de plaqueta, como eu falei aqui, que costuma acontecer com valores acima de 1 milhão de plaquetas, eu posso ter essa elevação de potássio também, mas não é por uma condição patológica, pelo menos para a questão do potássio, para aquele paciente. Uma saída que é bem utilizada nessas situações é que eu posso utilizar o anticoagulante, a heparina, tubo verdinho, e aí alguns equipamentos, claro que isso tem que ser verificado, né? A gente pode dosar o potássio no plasma. E não no soro, porque no soro eu tenho a coagulação, e aqui como eu estou usando o anticoagulante, eu não vou ter a coagulação do sangue, então, formação do plasma, não vou ter a liberação desse potássio pelas plaquetas. Se eu tiver, por exemplo, uma gasometria, também que está incluída nos exames do paciente, eu posso fazer um comparativo. Como a gasometria eu uso exatamente a heparina para fazer a dosagem de alguns analitos também, inclusive o potássio, a gente pode fazer esse comparativo entre o que saiu do aparelho de bioquímica e o que saiu do gasômetro. Quanto à leucocitose, é quase que a mesma situação da plaquetose, é que acontece que no momento em que a gente tem a coagulação, algumas células podem se romper. E aí pacientes que têm geralmente acima de 100 mil leucócitos, a gente também pode ter essa liberação de potássio dessas células, e aí vai ter a liberação falsa da mesma forma. Então é interessante a gente ficar atento a pacientes em condições leucêmicas, com essa contagem geralmente maior que 100 mil, pois pode gerar uma pseudo-hipercalemia. E a gente, claro, não pode se esquecer que a gente está tirando o sangue do seu habitat natural, que é em vivo, né? E aí nessas situações de temperaturas que não são as tradicionais, ou a própria temperatura ambiente por um tempo elevado, pode faltar nutrientes para essas células, e elas também podem ser lisadas, né? E da mesma forma, liberação do potássio no meio extracelular. Então a hipercalemia, ela sempre tem que ser investigada, sempre que não houver uma justificativa, como, por exemplo, em doenças renais, ou no uso de medicamentos, como a gente já falou. Porque assim a gente vai estar evitando o tratamento dos pacientes para que ele tenha a diminuição desse potássio. Então se nessa situação a gente tivesse a pseudo-hipercalemia, eu vou estar colocando o paciente em uma condição de risco, porque eu estou colocando o potássio dele lá para baixo. E isso, mais uma vez, pode ser fatal para ele. Quanto à hipocalemia, que a gente ainda não falou, a gente tem de principais sintomas a fraqueza muscular e as arritmias cardíacas. Novamente, a questão lá do impulso elétrico que a gente falou no primeiro vídeo. As condições clínicas que a gente tem mais comuns para que a gente tenha essa hipocalemia, são aqueles pacientes que apresentam principalmente diarreia e vômito. Então a gente tem que ficar ligado naquelas doenças do sistema digestório. A gente também pode ter, claro, pelo uso de alguns medicamentos, como os diuréticos, aí a gente vai estar perdendo o potássio pela urina, alguns broncodilatadores beta-estimuladores. A gente pode destacar, por exemplo, o Sabutamol e o Berotec, e alguns outros também. Esses medicamentos vão fazer o seguinte, vão estimular a absorção intracelular do potássio. A gente também pode ter essa condição por doenças renais, como a doença de Fanconi, que é uma doença tubular, age lá nos túbulos renais. Ela é bem rara e ela faz com que os rins, eles percam a capacidade de reabsorção de alguns íons, inclusive o potássio. Tudo bem? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, te ajudado de alguma forma. Se isso aconteceu, deixe aí o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se possível, e deixe a sua dúvida, se for o caso, a gente tem o quadro aqui, que é o Bionerd Responde, que a gente responde a essas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixe aí embaixo também. Mais uma vez, avisar que o curso de observações do hemograma foi alongado o prazo para as inscrições com o valor promocional. Primeiro link na descrição. Obrigado então por ter visto o vídeo até o final. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.